Olá, seja bem-vindo ao Peba por aí. Hoje vamos ver um pouco da Calloy 10, um breve resumo da sua história e como ela está hoje. Será que ainda vale a pena comprar uma? A Calloy 10 foi mais do que apenas uma bicicleta, ela foi um marco na história da indústria nacional de bicicletas e inaugurou uma nova era para as bikes esportivas no Brasil. Com seu design elegante aerodinâmico, a Calloy 10 foi a primeira bicicleta do país a ser especialmente projetada para atletas e amantes do ciclismo de alta performance, mas a jornada da Calloy 10 não foi fácil. Nos anos 60, as bikes de corrida eram praticamente desconhecidas do público brasileiro não profissional. Foi quando grandes competições de ciclismo tradicionais, como o Tour de France, se tornaram populares no país, que a febre das bikes esportivas começou a se espalhar. A Calloy 10, no entanto, conseguiu conquistar um lugar especial no coração dos ciclistas brasileiros. Com sua estrutura leve e estável e uma relação de marchas flexíveis que permitiam grandes velocidades, ela se tornou a preferida dos amantes do ciclismo em todo o país. No mundo das bicicletas, a competição é acirrada e as fabricantes estão sempre em busca de novas formas de aquecer o mercado. E quando se trata de bicicletas esportivas para o público amador, o Brasil não poderia ficar de fora. Foi nesse contexto que a Calloy decidiu entrar no jogo. A Calloy já havia produzido algumas bicicletas voltadas para o turismo, mas em 1972, firmou um acordo com a fabricante norte-americana West Coast para produzir uma bicicleta de estrada com peças japonesas. A ideia era criar uma bicicleta com características esportivas de alto desempenho e que atingisse altas velocidades, com pneus estreitos para reduzir o atrito com o solo, um quadro fino e leve, e um famoso guidão de posição aerodinâmica. Para completar, o conjunto seria movido por uma relação de dez marchas de câmbio duplo, batizando-a assim de Calloy Racer sob a marca Mundo Cycles. O contrato com a West Coast durou pouco tempo, mas a Calloy já havia recebido as peças e quadros para produzir a bicicleta no Brasil. Decidida a entrar de vez no mercado de bikes esportivas, a empresa decidiu lançar a primeira bicicleta de estrada produzida no país em 1973. A recepção foi excelente, e a primeira geração, batizada com um nome que fazia alusão às suas dez marchas escritas por extenso, esgotou seus primeiros estoques em pouco tempo graças ao grande sucesso. Com peças japonesas, a Calloy 10 era uma verdadeira revolução no mercado de bicicletas esportivas brasileiro. Contava com câmbio traseiro Suntor, honor e dianteiro Spirit, além de um conjunto de freios em alumínio da Diacompe do tipo Center Pool. A tecnologia utilizada no modelo era inédita no país. Para completar, a bike era equipada com componentes de alta qualidade, como cubo em alumínio Sunshine, pedais KKT e mesa em alumínio da Diacompe, além de sistema Quick Release para facilitar a retirada das rodas e pneus Pirelli Jet Caju de 27 polegadas, capazes de suportar pressões de até 70 libras, algo impensável para as bicicletas nacionais da época. Com tanto sucesso, em 1975, a Calloy ganhou uma nova versão com grafismos atualizados e mais modernos. Em 1976, a lendária versão especial da Calloy 10, a esportíssima chegou ao mercado. Com um quadro japonês que serviria de base para a terceira geração da Calloy 10, esta versão especial apresentava um diferencial, todas as peças eram de alumínio, incluindo os aros a raia e pedivela, e um acabamento serigrafado com o nome da versão em uma pintura perolizada incrível. Entre 78 e 79, a Calloy lançou uma série especial da Calloy 10 em titânio, a primeira bicicleta com quadro de titânio fabricada no país, homologada para a equipe Calloy de ciclismo profissional. Em 1978, chegou a série Calloy 15, e encerrou-se a produção do quadro de terceira geração. Em 79 a Calloy lançou a Sprint 10, ainda com câmbios japoneses. A partir desse ano, a Sprint 10 se tornou a versão mais vendida. No início dos anos 80, a situação política e econômica do Brasil tornou as importações mais complicadas e caras, o que levou a uma reformulação na linha esportiva. Em 1985, houve uma mudança nos grafismos. Nesse ano, a Calloy lançou uma série limitada em comemoração às Olimpíadas de Los Angeles, a Calloy 10 Triathlon, sempre na cor azul metálica e com todos os componentes importados. Em 1986, ocorreram grandes mudanças com a linha Concorde, que trouxe cores metalizadas claramente inspiradas no sucesso da contemporânea Calloy Cross Extra Light, e entraram em cena os grupos de câmbio de mozil, substituindo os japoneses. Também foram substituídos os freios pelos side pull. Os câmbios de mozil fabricados no Brasil eram bons, porém, não tão bons quanto os japoneses. Graças à redução de custos, a Calloy 10 conseguiu manter seu público durante os turbulentos anos 80 sem perder seu brilho e desempenho. Em 1989, chegou a última reformulação da linha clássica da Calloy 10, agora com pedivela em alumínio de eixo de ponta quadrada no modelo estándar, semelhante ao da rara esportíssima dos anos 70. No mesmo ano, chegou a quinta e última geração do modelo clássico, apelidada de chumbinho por comumente ter a cor cinza. Esta geração trouxe evoluções técnicas bem sensíveis em comparação aos modelos predecessores, além das duas marchas a mais, era equipada com câmbio e suntou. Era o retorno às origens e à qualidade. Mas devido ao alto valor e popularização do MTB, teve pouca saída e em 1995 a linha foi encerrada. Em 2012, já nas mãos da norte-americana Cannondyle, a Calloy decidiu relançar o modelo em sua quinta geração. Vamos ver sua configuração e se vale a pena. Ficha técnica Quadro em alumínio 6061 Garfo rígido de aço Câmbio traseiro Shimano Tourney de 7 velocidades Câmbio dianteiro Shimano Tourney de 2 velocidades Catraca com 14 a 28 dentes Pedivela Shimano Tourney de 170 milímetros e 50 a 34 dentes Movimento central Neko Corrente KMCH V500 Passadores em alumínio Guidão em alumínio 25.4 por 420 milímetros Canote do selim em aço 27.2 por 300 milímetros Selim Milano Freios em pinça Rodas Calloy com aros em alumínio Pineus 28 milímetros Tamanho único 55 Por único e peso de mais ou menos 15,3 quilogramas Garantia do quadro 5 anos para o primeiro dono Preço de R$ 1.999,99 Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!